Música Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre cabelo Eu trouxe uma linha aqui de fortalecimento e crescimento dos fios Eu fui convidada pela Loquense pra mostrar pra vocês o Build Solution Eu tô usando o produto há um pouco mais de um mês, um mês e meio mais ou menos E eu já sinto diferença Vamos começar assim então, vou mostrar pra vocês o que eu recebi Vou falar um pouquinho de cada um deles Depois eu vou mostrar a aplicação, como eu uso passo a passo e tudo mais No kitzinho que eles me mandaram vieram três tônicos Esse tônico ele age na raiz do cabelo, no couro cabeludo Dando força, restaurando o fio e tratando a raiz mesmo Esse daqui tá vazio, eu tenho esse que tá pela metade e um que tá cheinho Temos aqui também a máscara de hidratação Essa máscara, gente, é super cheirosa, muito gostosa A proposta desse daqui é hidratar, dar brilho, maciez E também prevenir o aparecimento de pontas duplas Dá uma selada na cutícula E por fim, temos aqui as cápsulas, o suplemento vitamínico Também recebi três potinhos Um tá vazio, um tá pela metade e o outro tá cheio Essa cápsula aqui, ela ajuda no crescimento e no fortalecimento Não só do cabelo, mas da unha também A linha promete ajudar na queda, fortalecer o fio, crescimento, a espessura também Então agora eu vou contar pra vocês como que eu uso isso Como que eu introduzi esses produtos no meu dia a dia Quando meu cabelo tá sujo, eu vou lavar no dia seguinte, à noite Eu já começo usando tônico Então na sequência dos três, eu começo por esse daqui, à noite, antes de dormir O cabelo tá sujo, amanhã cedo eu vou lavar, o que eu faço? Divido meu cabelo em várias partezinhas, mecha por mecha E vou aplicando esse produto na raiz Ele é bem geladinho, parece uma água Tem um cheirinho meio que de maçã verde, sabe? Uma maçã verde meio docinha Aqui no produto ele diz que tem cravo Então eu acho que esse cheirinho de maçã verde, que eu acho que é de maçã verde, é de cravo Que tem tudo a ver, né? Então eu vou separando sem muita regra Nada muito certinho Até porque tem que ser uma coisa prática, né? Depois disso, eu durmo com o cabelo do jeito que tá Eu não prendo, não faço nada Do jeito que ele tá com a raiz bem úmida, eu vou dormir E o porquê que eu faço dessa forma? Porque esse tônico, ele pode ficar de 15 minutos a 12 horas no seu cabelo No seu couro cabeludo Então enquanto eu tô dormindo, ele tá agindo E no dia seguinte eu lavo e removo o produto E aí sim, no dia seguinte, depois do tônico, eu aplico a máscara Às vezes eu faço rapidinho no banho, às vezes eu deixo mais tempo, saio do banho Passo no fio, deixo com uma toquinha mais tempo Mas na maioria das vezes eu faço no banho mesmo, então eu mostrei pra vocês dessa forma Como eu falei pra vocês, ele tem um cheiro muito gostoso O cabelo solta super rápido Ele realmente hidrata, deixa o cabelo gostosinho, macio, soltinho Depois que eu passo o produto no cabelo todo, eu faço um coque Deixo ali ele agindo e vou tomando meu banho Quando eu passo essa máscara, é a primeira coisa que eu faço Pra durante o meu banho, ela ir agindo e ficar ali uns minutinhos E aí sim, depois do banho tomado, eu vou pra cápsula No meu café da manhã, é importante dizer, gente Que eu gosto de tomar o produto, tomar a cápsula depois do café da manhã Ou durante qualquer refeição, mas aí eu já tomo no café Porque eu acho que fica mais fácil e eu não esqueço Tanto que na embalagem eles já indicam tomar uma cápsula pela manhã ou durante as refeições Então eu tomo pela manhã durante a refeição Essa é a forma então que eu uso os produtos da máscara Eu uso uma vez por semana Esse tônico eu uso duas vezes por semana E a cápsula eu tomo todos os dias, bonitinho, pela manhã Eu quero mostrar pra vocês o antes e depois do meu cabelo Eu acho muito bacana quando tem essa diferença, sabe? Mostrar o cabelo como tava, como ficou E gente, é o seguinte Eu não só senti diferença no comprimento Mas eu senti também na espessura do meu cabelo Sempre quando eu fazia rabo de cavalo, meu cabelo tava de um jeito Depois que eu comecei a tomar, depois do tratamento Eu faço e ele fica muito mais cheio Então eu senti essa diferença Eu não sei se vocês conseguem ver Mas tá vendo que ele ficou mais volumoso? Então eu senti sim a diferença no crescimento Senti também a diferença na espessura do fio E além de tudo isso, eu senti diferença na minha unha Eu acho que na minha unha ele funcionou da seguinte forma Ela cresce muito mais rápido, assim como o cabelo Só que ela também tá mais forte Eu gosto da unha curtinha Mas, por exemplo, se eu quiser deixar minha unha grande Hoje ela fica Ela fica sem quebrar e sem descamar Além desses produtos aqui, tem uma base Que você passa direto na unha Que aí, minha filha, deve ser um milagre Porque se fazendo o tratamento pro cabelo Ele já deu diferença na minha unha É um negócio pra unha Então assim, eu indico esse produto pra você Que quer crescimento, quer fortalecer o fio Quer engrossar, dar mais volume Diminuir a queda O melhor de tudo isso é que eles disponibilizaram O cupom de desconto pra vocês lá no site deles Eu vou deixar o site aqui na tela Mas vou deixar também o link no box de informações E aí vocês podem entrar por esse link E usar o meu cupom Então é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Que vocês tenham gostado de saber um pouco mais dos produtos Eu tô usando, tô amando Senti diferença sim Então por esse motivo eu topei o desafio E vim mostrar tudo pra vocês Não esquece de seguir a gente então no Instagram Eu vou deixar tudo aqui na tela pra vocês Eu tô sempre lá no Stories dando spoiler de muitas coisas Por exemplo, quem me acompanha lá Já sabia disso aqui que tá acontecendo Se você gostou então não esquece de clicar no gostei Deixa seu comentário E se inscreve no canal Um super beijo E até a próxima Tchau